Em entrevista coletiva, a coordenadora do setor de epidemiologia da Secretaria de Saúde do município disse que a médica de 33 anos continua em isolamento dentro de casa e que as medidas adotadas seguem as orientações das autoridades de saúde. Ela está bem. Tem uma gripe? Tem, mas ela não está com comprometimento pulmonar, foi feito raio-x, está tudo limpo. Ela está com uma gripe como uma gripe comum que a gente pega. Esse isolamento, entre aspas, né, essa coisa dela ficar em casa, porque é mais fácil ela estar em casa do que ela estar dentro de uma unidade hospitalar, né, até porque estaria ocupando leito, etc, sendo que ela tem sintomas. Sim, tem, mas não é nada que ela não possa andar, que ela não possa, né, mexer nas coisas dela. Ela não tem que ficar impedida. A coordenadora também afirmou que o município não descarta a possibilidade da médica ter contraído o vírus, mas acredita que as chances são remotas pelo fato dela não apresentar todos os sintomas. Como ela veio do México, eu não posso descartar a D, entendeu? Ela está bem, porém ela tem que fazer os exames, e aí o pessoal vai vir para colher os exames. Mas isso não significa que seja, que existe um risco iminente dela morrer, até porque ela está muito bem. O caso foi identificado quando a anestesista procurou o hospital do retiro, apresentando os sintomas de uma gripe forte. Por precaução, a direção do hospital decidiu afastá-la do trabalho. A doença é causada por um vírus influenza, que normalmente afeta apenas os suínos. A atual versão do vírus tem a capacidade de passar de pessoa para pessoa, o que aumenta o risco. Os principais sintomas são muito parecidos com os da gripe comum. Tosse, febre alta, falta de apetite, dor de cabeça, nos músculos e nas articulações. Ainda não há vacina contra esse tipo de vírus. A população ficou preocupada ao saber da notícia. Já pode ter contaminado outras pessoas, então realmente a gente fica preocupada. Tem filhos, criança, né, neto, fica preocupada. A Secretaria de Saúde disse que não há motivo para pânico. Nesse momento não há por que as pessoas ficarem temerosas. Os 11 casos oficiais que o Ministério da Saúde aponta são todos suspeitos, né, e com grandes possibilidades de serem descartados. E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, acaba de descartar a possibilidade da médica ter contraído o vírus. Hoje cedo, como vocês viram na reportagem, a coordenadora do setor de epidemiologia da Secretaria de Saúde já havia tranquilizado a população, dito que não havia motivo para pânico por dois motivos. Porque a médica não apresentava todos os sintomas da doença, como por exemplo o comprometimento pulmonar, e também por causa do período de incubação do vírus, que é de 10 dias. E a médica retornou de Cancún, dessa viagem ao México, há duas semanas, por volta de duas semanas. Nessa entrevista também, a coordenadora do setor de epidemiologia confirmou que viria hoje aqui ao município uma equipe da Secretaria Estadual de Saúde para realizar exames que poderiam detectar que tipo de vírus causou a doença. Mas, pelo visto, nem foi necessário. A Anvisa já confirmou, já está constatado, realmente esse caso da médica não é de gripe suína. E esse exame seria fundamental, mas agora não é necessário realmente. Voltamos ao estúdio.